Estádio Flávia Branche de Oliveira, o Bacurauzão resistiu ao tempo para eternizar os 50 anos de futebol. Entre os torcedores, atletas do passado vieram prestigiar o campeonato. De camisa verde, ex-meio campo Raimundo Onça, alá Papai Noel, o ex-zagueiro Munda, Walter Silva, ex-atacante de 74 anos e Dilso Lomas, ex-lateral direito de 58 anos. Eles defenderam cores de times de Manicoré. Para eles, prestigiar o campeonato é uma questão de honra. Vim prestigiar o campeonato manicoréense, torcendo pelo Carioca. Seu time é Carioca? É, Carioca. Você é campeão? É, vamos trabalhar para que nós volte a ser campeão de novo. Muito importante mesmo, porque você sabe, é um advertimento para todos, né? É muito importante o futebol. O futebol distrai a pessoa, o futebol nos alegra e incentiva as outras pessoas também que não têm o costume. É por isso que eu gosto bastante e sempre você vai me encontrar aqui. Nós vamos nos encontrar muitas vezes aqui no nosso futebol em Manicoré. O multicor dos equipamentos deram um tom a mais na competição. Os atletas Joyner e Preto, conhecidos do futebol amazonense, vão jogar juntos este ano no Amazonas Esporte Clube. Os times e suas respectivas rainhas desfilaram na abertura do torneio início. A representante do Vasco Manicoré Clube, Jéssica Izel, foi eleita rainha do campeonato deste ano. Campeonato manicoréense de futebol 2019. Oito equipes vão disputar o título deste ano, sendo quatro da zona rural e quatro da sede do município. Vale ressaltar que a premiação é de 15 mil reais para o primeiro colocado e 5 mil para o segundo. Graças a Deus, com muito esforço, com muita batalha, nós estamos conseguindo iniciar o campeonato manicoréense com uma grande premiação de cacique passagem e com todo o apoio não só da administração, principalmente da prefeitura e principalmente ainda mais da Secretaria de Esporte. Abrindo o torneio, o time do Carioca da Comunidade Igarapézinho, campeão do ano passado, enfrentou o Amazonas. No tempo de 15 minutos corridos, empataram em 0 a 0. A disputa foi nos pênaltis. O Amazonas fez dois dos três convertidos. O Carioca aproveitou as três penalidades e passou para a próxima fase do torneio. No segundo jogo, Vasco Manicoré Clube e Uruguai da Comunidade Nazaré, distrito Capanazinho. A partida foi bastante movimentada. O Vasco se classificou com este gol de Daniel, aproveitando o cruzamento. Também no tempo normal de 15 minutos, o Santos da Comunidade Jato Arana venceu o time do Tiradentes por 1 a 0 com este gol de pênalti. Após completarem a segunda e terceira rodada, se classificaram para a final do torneio início Vasco e Santos. Em campo, as duas equipes jogaram de igual para igual. O resultado de 0 a 0 foi justo. Restou as penalidades para se conhecer o campeão. Foram duas sequências empatadas, até que o jogador do Santos chutou e o goleiro defendeu. Aí, Lucas Senna foi lá e conferiu o gol do título. Foi uma satisfação imensa para ser o campeão agora do torneio início, falando o quanto é importante na competição. E agora é curtir a barra. Com um ponto de bonificação para o campeonato 50 anos, o capitão Abílio recebeu o troféu das mãos do prefeito de Manicoré, Sabá Medeiros, Vasco Manicoré Clube, campeão do torneio início de 2019.